Eu tive uma dedão muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória para o outro. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja quem você for, qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo, um nível social, tenha sido com muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chegue lá, de alguma maneira você chegue lá. O que é isso? Tchau. 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 Tchau.